Bem-vindo ao Vozes Extraordinárias. Curta o vídeo. Não pode mexer os braços? Não tem poder apoio? Mas experimente, Harry. Tente se mexer. Eu podia mesmo... Cobrir você todinho. Não podia, Harry? Você não fugiu de Valence. O que é agora, forasteiro? Sua consciência? Você fala demais. Pensa demais. Além disso... Você não matou o Liberty Valence. Procure lembrar, forasteiro. Ele disse que o quadro é sagrado. Ah, sabe por que esta chupeta é rosa? Lá! Porque a minha mamãezinha queria ter uma filhinha. Eles seriam irmãos, nós não! Ei! Por que você voltou? Bem, eu estaria a bordo. Uma espécie de oficial de segurança. Eu gostaria que fosse também Capitão Lima. Como supervisor-geral. O que declaro a eles na Suíça? Que ontem eu era coronel da Luftbach? Não. Seria diferente se fôssemos judeus ou pacifistas. Ou mesmo comunistas. Suas últimas palavras ontem. E as primeiras palavras que me reservam logo de manhã. Não acho que é hora de fazer alguma coisa para expandir seu vocabulário? Acho que não terei tempo para o café hoje. Por que não? Já está pronto. O filho de Denise me pediu uma bola autografada. Vou passar por lá, caminho do escritório. Que as mãos dele sequem por ter me roubado na última tosquia. As ovelhas estavam fracas e a Ana não era boa. Por que sou amaldiçoado com esposas que me dão filhos imbecis? Deixe esperar. Saí de. O mercador trouxe roupas ricas. Onde está Marenkoff? Eu não sei onde ele está. Você deveria ficar com Marenkoff. É, mas vai ficar mais frio agora. Bem, eu não tinha opção. Somente o coronel Molinari não tinha ligação com o grupo original. Se houvesse um traidor entre nós, teria que ser Halley, Leroy, John, Nickerman, Welser. Obrigado, Ola. Eu não pus nada porque eu não quero nada. Não se sente bem, George. Não. Eu estou cheio. Estou cheio demais de vocês. Oh, rato, dica na minha cara. Me desculpe, senhorita Carter, mas o rato está se despedindo. Não, não. Na pinta, a gente tem que fazer o que gosta. Amo barionetes e amo você. Ah, agora vá para a escola. Vá, vá, vá. É verdade, mas tem que admitir que fazendo barionetes dá para pagar a comida, a casa e essa linda roupa que está usando. Quando ainda não conhecia a senhorita Debenham, minha mãe saiba e eu... Minha esposa expressou seu tédio, não só por viver na Índia, como por viver comigo. E pediu-me para providenciar nosso divórcio. Por ser oficial comandante da décima segunda divisão, eu me recussei. O jogo aborrece. Creio que encontrei quem joga melhor. Receio que tenha encontrado algo mais. Além do seu olhar de desagrado, eu não soube de nenhum detalhe relativo à sua súbita renúncia e sua pequena reta entrista. Isso me inquieta. Eu posso demorar, rapaz. É melhor voltar para casa. E cuidar de atravessar a rua, ah? Não eu apenas. O presidente sabe que é preciso mais de um homem para dirigir um país. Ou a Kenapol. E nós pertencemos ao time. Claro. Vamos. Ah, essa aqui. Isso eu ganhei numa briga violenta de barra. Quando um bêbado partiu para cima de mim com uma garrafa quebrada. Bem, eu tirei a garrafa dele, peguei-o com um saco de feijão e joguei-o dentro da pitrola, sabe? Tolo. O que disse? A injustiça nunca se torna justiça. O mal nunca deixará de ser o que é. E o bem é uma coisa que não muda, por mais que o tempo passe. Ninguém pode alterar essa verdade nesta grande correnteza da vida. Agora eu vou te destruir, embora saiba que o público se divertirá mais se eu fizer sofrer lentamente. O que acha? Não é possível que esse pedale tenha arrancado a minha orelha. Ele vai ver... E Grey vai querer acasalar comigo, não com prensas pequenas como estas. Vocês viram aqueles outros sujeitos? Eles pareciam prensas gigantes com os corpos atados. Tem razão. A minha glândula é fraca, xeric. Este amor me intriga muito. Me ajude a fingir. Bem, onde eu estava? Ah, sim! E quando esse planetóide estiver em nossas mãos? Será transformado na maior plantação de cenouras. Comece a utilizar nossas terríveis armas. Eu sou o diretor desta organização. Meu nome é Shibata. Este é o nosso Deus Todo-Poderoso. O Senhor da Destruição. O Grande Ludo. Vamos despertá-lo de seu longo sono e ele se encarregará de destruir o universo inteiro. Mestre Guy, foi bem cruel com vocês. Pedir justamente a mim para acabar com crianças indefesas como vocês. Meu nome é Balrog, agente da Interpol. Este é o nosso objetivo, eliminar este homem. É a sua missão. Seu nome é Duval, o mais destacar comissário de Hong Kong. E além da perspicácia, conhecer como mestre da escola Kung Fu. Também é agente secreto da Interpol. Ah, aquele garganta do Space Lee, ah? Põe-o na linha. Oh, e você não é nem um anjo do espaço, Space Lee. Quieto, Space Lee. Não vê que eu estou jogando. Não me faça rir, Space Lee. Você ainda não aprendeu que cósmico nunca falha? Parece mal. Veis a área gratera aí à frente. Cruze os seus dedinhos. E olhe lá, atrás dele. Sinal luminoso. E outro sinal. É o sinal de que tudo está bem. Tem que ser Jason. Jason, você está me ouvindo? Estou feliz de me ajudar. A depressão deixou vocês em mau estado. É melhor que se tem aqui. Arrume as coisas e descanse. Ponto eu, voltaremos assim que conseguirmos achá-lo. Bem, tenho certeza. Eu também tenho certeza que quanto antes saírem deste lugar, melhor para vocês. Passe, garota. Depois que trocarem as velas, esperem que o senhor dos sonhos desacenda. Na confusão da explosão, segurem. A pedra dos sonhos, o tempo suficiente para os meus argorrevis atacarem. Agora vou. Fiquei feliz, porque é um personagem que eu gosto. Ele é um monge, um velhinho, que sabe muito. Ele me diz muito. E agora eu tenho dificuldade para falar, né? Porque eu tenho enfisema. Então eu perdi toda a voz. Mas o velhinho eu faço até morrer. Cale-se, xeriu. Diz que ninguém pode fazê-lo. Mas ser um cavaleiro significa tornar o impossível realidade. Caso contrário, como vão proteger a deusa Atena? Obrigado pelo seu acesso. Assista aos outros vídeos do canal. Obrigado.